A Polícia Militar aprendeu 15 motocicletas, 15 motocicletas, uma bicicleta motorizada. Os caras também são fera, né, bicho? Ô, Rafael, os caras estão pegando um motor de portão eletrônico, metendo na bike, dando rolê por aí, achando que tá tudo certo. Não tá não, viu? Não tá não. Três carros também foram pro vinagre. Durante uma blitz realizada, é, tá, é uma blitz no sentido de conjunto, realizada em vários pontos, tá, aí vocês vêem, ferra a vida. Viu? Vários locais ao mesmo tempo, camarada passava ali, ligava pro parça, falava, parça, não passa na castela que os caras estão aqui, beleza, daí ele corta por dentro. Quando corta por dentro, crel, pega lá também. Encaminharam tudo pra delegacia, os caras, tudo pra delegacia, foi lá. Roda aí. Foram realizados quatro pontos de bloqueio pela PM na quarta-feira. Em uma blitz, um homem de 58 anos foi preso em flagrante, com uma CG 125 com alerta de furto. As apreensões são por diversos motivos, licenciamento vencido, pode ser ali o escapamento deficiente ou inoperante, diversas situações. Somente em um dia, 15 motos e 3 carros foram recolhidos ao pátio do Detran. Diariamente, acontecem diversos pontos de bloqueio na cidade de Londrina, em vários pontos estratégicos. E aí